A nova terra santa lembra que no universo não existem Corpos celestes criminosos ou galáxias bandidas que devem ficar presas ou morrer Isto só acontece na terra com seres humanos Nem os outros seres vivos têm-se comportamento com os mais violentos e agressivos Ou ladrões e assassinos e estupradores Toda essa rede de comportamentos problemas oprimidos Que têm relação direta com a natureza social Autodesprutivo e violenta Os seres humanos em função do universo Os seres humanos em função do universo Obrigado.